Vamos a última pergunta, temos um convidado na sequência, Wagner Fernando Reloso, o bondoso, que vive brigando com Edilson, você tá igual o Edmundo, igual o Edmundo, a gente só tem algumas discordâncias, ô Carlos Alberto, o que todo mundo quer saber hoje no Brasil é o seguinte, você que tá aí no Rio de Janeiro, quarta-feira é a despedida do Jorge Jesus aí ou não? É sim, eu garanto. Então, Veloso, pelo que eu me informei, assim, pelos contatos que eu tenho em Portugal também, a gente sabe que já tem um advogado do Benfica aqui, inclusive, vendo essa situação, e eu creio que o Jorge Jesus pode estar de partida sim. Só não dá pra cravar, né? Porque quando o cara assina um contrato e se derrete pelo clube, a gente imagina que realmente vai ser cumprido, mas no futebol nada me surpreende mais, porque contratos assinados, palavras, ninguém respeita, então, se ele for embora também, ele fez o que tem que fazer, ele foi pago e deu retorno dentro do campo, na parte técnica, com títulos, e aqui no Rio de Janeiro, como tá uma bagunça danada com essa pandemia, que ninguém respeita ninguém, né? E ele, com 65 anos, ele não tem a vida, a qualidade de vida que ele teria em Portugal, porque lá as coisas já voltaram normal, então, um cara que tem 65 anos, que passa o dia inteiro no CT, ele fica sensibilizado com uma proposta do clube, que é do coração dele, com a família dele lá, com tudo de organização e o cargo que ele vai ter lá, né? Na verdade, lá, a função de treinador, ele se torna o manager do clube, onde ele é o responsável pelas contratações, ele administra uma certa verba anual ali da temporada pra fazer essas contratações e ele tem tudo pra fazer um grande trabalho. Eu acho que, se ele ficar, vai ser muito bom pro Flamengo, mas se ele sair também não me surpreende, não. Eu gostaria que ele ficasse, porque eu gostaria de ver a estratégia dos outros treinadores contra o Flamengo, porque ele aguçou, ele mudou um pouco o futebol brasileiro, de uma certa forma, fazendo treinadores, fisiologistas, preparador físico, pensar, né? Que a gente via nos últimos anos, treinadores poupando jogadores pra determinadas competições, chegando no final do ano, não ganhando nada. Então, ele mostrou que jogador de futebol não é pedreiro depois do treino, não é carpinteiro, não é médico, só joga futebol, então joga futebol e descansa, dá pra jogar todas as competições. Muito bem, tá aí o Carlos Alberto. Sobre isso aí, eu acho que esse senhor, que é um excelente técnico, é um grande ingrato. Ele era um técnico, nota 2,5 em prestígio na Europa. E ele pensa que ele é zico, ele é um grande treinador, mas o estoque de milagres dele, ele já sentiu que hoje mesmo já ganhou apertado e perdeu no quarta-feira. Ele vai embora pra Portugal. Ele tá dando cano no Flamengo, é um ingrato, porque o Flamengo, ele transformou o Flamengo e virou refém. O Flamengo ficou refém dele. Para com isso, Jorge Jesus, você é ótimo, não é bom, você é ótimo, mas você não era nada antes do Flamengo, entendeu? E você tinha e tem direito de ir embora, mas devia ter feito isso no final do ano. Fica empurrando com a barriga o Flamengo? Qual é a tua, rapaz? Você não é zico, não. Ô Carlos Alberto, nesse dia aqui, você foi muito bem, analisei, porque eu sou o chefe aqui da bagaça. Vou demitir o Denilson Show, porque eu inventei ele há 10 anos e vou contratar você, porque você é melhor do que ele. Um abraço pra você. Valeu, Milton. Um abraço pra você. Um abraço, Denilson, Veloso, Larissa. Beijo grande aí, foi um prazer. Valeu, Carlos. Esse é o Carlos Alberto. Valeu, Carlos Alberto. Agora é o seguinte, eu quero anunciar mais um convidado aqui para Sky. Compre seu Sky pré-pago, Denilson. Aquela casa meia boca tua lá, meu vizinho, porque a tua é a única fraca da região. Sky, você compra seu Sky pré-pago e recarrega. Forte Viron, Forte Viron, você sempre pra cima, Veloso. Ei, Veloso, hein? Arsenal Car, tudo em peças e acessórios para o seu carro. Se crede, leilão, fpf.com.br. E dê o seu lance. E Nervo Calme, que o nosso Edmundo sempre tomou. Pra ficar calminho, nunca brigou, nunca foi expulso. Nervo Calme. Você calma 24 horas. Aqui está o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos. Mas a minha querida Taubaté, e no Vale do Paraíba eu sou cidadão de Pindamonhangaba, de São José dos Campos e de Guaratinguetá. Agora, o pessoal lá de Taubaté está muito bravo com o senhor. Por que que o Taubaté, o galo da comarca, ou melhor, o galo, como é que era o mesmo apelido dele? O burro da central? Por que que o burro da central sumiu? Entendeu? O senhor que é o responsável. Boa noite, seu Reinaldo. Boa noite, Milton. Boa noite, Larissa. Boa noite, Benilson. Veloso. Muito bom estar com vocês de novo. O Taubaté está descrito do campeonato. Devemos retornar à competição em gosto. É um forte candidato ao acesso. Tenho, nos últimos dois, três anos, uma administração boa, uma administração mais profissional, cuidando de algumas dívidas que tinha. Se alinhou profundo, está dentro dos gostos. Eu estou otimista com o Taubaté. Qual a pergunta sua, Denilson Show? Claro, primeiro um abraço. Como você está bonitinho com as cadeiras. Uma ótima noite ao presidente Reinaldo. Prazer falar com você novamente. Se cercou de pessoas do bem dentro da federação. Por isso que eu acho que o futebol... Bernardo Itre, o assessor de imprensa maravilhoso. E Mauro Silva, que era chamado de Tulhão lá no Guarani. Mauro Silva, rei de La Corunha, dona de La Corunha. Então é legal o time que você montou na federação. Por isso que a gente tem visto aí, de certa forma, a organização e uma concordância. Principalmente nesse momento delicado que o país vive. A gente tem criticado muito o futebol carioca pela falta de diálogo e de concordância. Eu acho que aqui em São Paulo teve essa concordância. Por isso que o futebol vai voltar agora em agosto, não é, presidente? Boa noite. Exato. Boa noite, Denilson. Exatamente, Denilson. Futebol, pra você se fazer um futebol com um futebol organizado, tem até harmonia. As pessoas precisam estar no mesmo sentido. Tentar a mesa e tomar decisões em prol da competição. Isso já tem ocorrido em São Paulo. Isso nos deixa felizes. Imagina, no meio de uma pandemia, numa dificuldade enorme que nós estamos vivendo, em que outros atores se atregam ao futebol. A Comissão Médica da Federação do Exército, os médicos dos clubes, as autoridades de saúde do governo do estado, das prefeituras. Tem que haver um grande entendimento para que a gente possa voltar com segurança. Não é uma tarefa fácil. Nós cumprimos todos os etapas com muita ciência, com muita sabedoria para que a gente possa, no dia 22 de julho, reiniciar o campeonato. Ô, Veloso, tem algum C que você coloca? E C, tem algum C aí na volta? Não, é o que a gente tem dúvida e perguntar para o presidente, boa noite, presidente. Com relação ao que está acontecendo, os campeonatos que voltaram, né? Lá em Santa Catarina, nós vimos que foi adiada a rodada em função dos jogadores da Chape, 14 que testaram positivo e a rodada teve que ser cancelada, adiada. No Rio, apenas um jogador acabou sendo contaminado e aí ele foi afastado e seguiu normal o campeonato. Aqui em São Paulo, como que é o protocolo? Se tiver alguns jogadores testados, existe algum limite para se cancelar? Um vai continuar a rodada e ele vai ser afastado? Três, quatro que se cancela a rodada? Como que é o protocolo para a gente voltar aqui com o futebol paulista? Boa noite, Veloso. Veloso, as possibilidades de socorrer aqui em São Paulo é muito pequena, porque os clubes já vêm testando desde 22 de julho os seus atletas seguidamente. E de 36 a 48 horas antes do início das considerações, a federação fez um acordo com o Hospital Álvaro de Einstein e todos, 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 sem exceção, atletas, comissões técnicas, todos os envolvidos, área azul, que terão acesso à área azul, que nós denominamos, onde os profissionais terão acesso, serão testados. Só se concentrarão aqueles que derem negativo. Então, a possibilidade de ocorrer alguém testar positivo na hora do jogo praticamente não existe. Agora, é tudo um aprendizado, Veloso. Nós estamos fazendo com muito cuidado, mas ninguém conhece muito bem essa pandemia, esse vírus, a divergência entre os médicos. Nós estamos otimistas, mas muito atentos e preocupados. Olá, presidente. Tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. É claro, como o senhor falou, tudo vai ser testado e reorganizado segundo a demanda e a necessidade. Agora, a gente sabe que na Europa a pandemia começou antes, então a gente está alguns passos atrás deles. Lá na Europa, por exemplo, quando algum jogador é testado positivo, todo o time é afastado, porque todo esse time teve, por exemplo, contato nos vestiários e na concentração, e o elenco inteiro fica 14 dias isolados, porque depois alguém pode se manifestar. Você não vê como possibilidade de acontecer isso aqui em São Paulo? Marisa, eu não sou muito profundo conhecedor nessa área médica. Como eles vêm sendo testados com frequência e nós fizemos o protocolo de todos, todos estarão concentrados, eles serão testados e só se concentrarão aqueles que derem negativo, só sairão da concentração ou eliminados da competição ou campeão e vice. Mesma coisa vai acontecer com os dados. As chances diminuem muito disso, porque nós, em uma quarta e um domingo, 16 clubes vão restar 8 para a competição seguir. E na outra quarta-feira, depois de 20 as quartas e finais, trobarão só 4 clubes, o que vai diminuindo os riscos de contágio. Tudo é novo, tudo é novo. Nós trabalhamos muito para jogar com tranquilidade, para dar segurança dessa comissão técnica. Pois não. É uma aprendizagem, um grande aprendizagem. Muito bem, é o seguinte, daqui a pouquinho homenagem a Denilson Show e homenagem também a Wagner Fernando Veloso, infelizmente sem defesas. Sem defesas, porque segundo o Ronaldo, o senhor só pegava defesa fácil. Agora, o meu querido Corinthians, você sabe que eu sou corinthiano desde 6 de agosto de 1951. Eu estava torcendo para o Corinthians cair para a segunda divisão. Aí para o campeonato, se o Corinthians cair, o senhor vai inventar uma cláusula e salvar o Corinthians? Pergunta de Denilson Show que ele passou para mim por escrito aqui. Milton, boa noite. Milton, o regulamento é muito claro. Aliás, não é só o regulamento, não é a lei, uma lei que determina que o critério técnico tem que haver acesso e rebaixamento, independente do clube. A lei e os regulamentos são feitos para todos cumprirem, sem nenhuma exceção. Mesmo com a pandemia, nada muda ainda assim? Vai ter o rebaixamento? Sim, não tem a menor dúvida. Em todas as divisões, vamos fazer a segunda divisão para ter acesso à série 3. Mas não foi uma unanimidade entre todos, né? O Botafogo de Ribeirão, se não me engano, foi contra. Com o grande advogado, doutor Gustavo, que é o filho do Sócrates. Contra. O Botafogo, na realidade, ele queria adiar o reinício da competição. Não falou sobre... Muito bem, presidente, um grande abraço. Falei do Taubaté, que é a tua terra, porque o Santos foi campeão paulista uma vez no jogo contra... No começo do Santos, metade dos anos 50, não sei se foi 55 ou 56. O Santos lá perdendo para o Taubaté, de 1 a 0. Aí fizemos um gol, fizemos um gol, aos 48 do segundo tempo. O goleiro do Taubaté chamava-se Floriano. Ah, Floriano, que fez milagre aquele dia, mas o Taubaté perdeu. Um abraço para o senhor, dá um abraço no Mauro Campos. No Mauro Campos. O Mauro Silva, que é o Tulhão do Guarani. O meu nome dele é Tulhão. Um abraço para o senhor. Tchau, presidente. Um abraço, Milton, Denilson, Larissa, Meloso. Tchau, presidente. Obrigada, obrigada pela participação. Mauro Campos é o meu contador, rapaz. Agora vamos ao que o fim levou especial, Muzambinho com seus apelidos, quer ver? Os jogadores da minha terra, Beto Broa, grande Beto Broa, fazia a zaga comigo, nós dois jogávamos nada. Olha o Biga, querido Biga que está no céu, tadinho do Biga. Olha aí o Camila, lateral direito, que era melhor que o Djalma Santos, também está no céu. Vamos ver agora Carlinho Moca de Veia, torcedor do Flamengo, aposentado da Petrobras, em Campinas. Vamos ver o Corote. Esse jogou o Mike Puskas, Mike Pelé, está no céu, querido Corote. Vamos ver o Laudimiro Brinquinho, jogava o Mike Rivelino, também está no céu. Vamos ver aí o Mirto Coloro, que mora em Curitiba, lá de Motibelo, mas está em Curitiba. Vamos ver agora o Michirica, jogava nada Michirica, mas é meu amigo. Vamos ver o Mizé, o Mirosé Morelli, está vendo? Pai dele à esquerda e ele à direita. Olha o Norim Capeta, o Norim Capeta com uma bela peruca e ele foi um grande jogador, entendeu? Olha o Paulo Pingaiada, jogava o Mike Levy Asch, entendeu? Uma coisa maravilhosa. Pedro Cartixeira, da escola agrotécnica, ele falava, o passa-bola é o jogador, um só que passa. Tubé, alô Tubé, cadê você, rapaz? E o teu irmão Zé Preto, olha o Candoca, querido Candoca, casado com a Lourdes, minha amiga. Ô Candoca, é uma pena que você morreu, porque você poderia ter conhecido todas as capitais do Brasil, as praias e também Nova York, Venezuela, você podia ter ido para a Disney, entendeu? Você podia ir para Nova York, ir para um quanto é lado, entendeu? Para Miami, grande Candoca, jogador nosso maravilhoso, um cara que eu gostava muito. Como é que é, Milton? Pena que o quê, então? Ué, ele morreu, então ele não pode viajar, entendeu? É uma pena, pô, porque Deus o tenha. Esfartou aí, viu, a produção, o Mirtinho Chupadedo, que é hoje médico na cidade de Juruáia, perto de Guaxpé e Mozambique. Mas esse é o nome mesmo? É o apelido dele, médico, casado com a filha do Jamilão. Como é que é o apelido dele? Mirtinho Chupadedo, porque eu dei um moleque, ele acostumou a jogar bola, e bom, sentar a bola, e como é que eu estou chupando o dedo? Eu achei que era você, que você era chamado de Mirtinho, né? Eu era o Mirtinho Bolão lá. Mirtinho Cabeção, Mirtinho Cabeção, Mirtinho Cabeção, Mirtinho Cabeção. Agora de Mozambinho, vamos voltar para o futebol. Vamos saber do Dudu, negocião para três lados, família para ele e também para o time do Palmeiras. Não sei não, hein? 70 gols em 305 jogos. Maior artilheiro do Palmeiras no século. O rei do Allianz Parque, onde é o jogador com mais partidas, mais vitórias, gols e assistências. Considero um jogador importante, né? Depois de 2015 para cá, na história do Palmeiras. Na minha história também, né? Acho que o Palmeiras me ajudou muito. Mas a passagem do ídolo pelo palestra está chegando ao fim. A negociação com o Aldo Reio está praticamente finalizada. Faltam apenas detalhes burocráticos do contrato. O atacante, inclusive, deve viajar nos próximos dias ao Catar para conversar com os dirigentes de seu, ao que tudo indica, futuro clube. A negociação prevê que Dudu seja emprestado por um ano pelo valor de 7 milhões de euros. O equivalente a 42 milhões de reais. Se atingir algumas metas, o time do Catar será obrigado a contratá-lo. E terá que pagar ao Palmeiras mais 36 milhões de reais. Além de um possível bônus por 80% dos direitos econômicos do jogador. Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e virou o símbolo da grande transformação do clube. Escolha pelo Palmeiras porque o Alexandre me apresentou um projeto muito bom e é um time gigantesco. No primeiro ano de Palmeiras, conquistou a Copa do Brasil e teve participação fundamental na decisão contra o Santos, quando marcou os dois gols da equipe no tempo normal. Dudu faturou também campeonato brasileiro duas vezes pelo Verdão em 2016 e 2018. A transferência aconteceria em um momento conturbado do atleta fora dos gramados. O atacante é acusado de agressão pela ex-esposa. Danela Pires, mineira de Teixeiras. Onde é que fica Teixeiras mesmo, Thiago? Sul de Minas. Perto de Viçosa. Olha aqui, o negócio é o seguinte, pessoal aí, torcedor, viu? Você que jogou tão bem no Palmeiras. Não, porque o maior jogador do século, o Dudu, o Dudu não foi bom no Palmeiras. Foi ótimo, foi maravilhoso. Agora, do século, ele não jogou 12% da Mirdagui, ninguém jogou, entendeu? Pô, brincadeira, pô. O pessoal exagera, o Dudu é nota 9 hoje no futebol. Mas perto de Ademir Dagui, nem Cruyff chegava. Mas aí é outro século. Ademir Dagui jogou mais que o Cruyff. Mas aí é outro século, né, Milton? Século passado, Ademir. Não, mas no século XXI, mas eu quero falar da história do Palmeiras. Estão falando que ele é o maior jogador da história do Palmeiras. Mas que isso, pô? Ele é muito bom. Mas naquele time da academia, era reserva. Seria. Valdir de Jalmação, do seu madismo, da Macarabina, o Procopio, Ferrari, Dudu, Ademir, Julinho, Servilho, Tupazinho e Rinaldo. Reserva. Vai lá. De 96 também. Ah, o Dudu hoje é o melhor jogador do Palmeiras. É o grande ídolo do torcedor palmeirense. Por isso, é todo esse barulho nessa negociação. Mas o que é importante a gente frisar, Milton, é que essa negociação toda só está acontecendo a pedido do próprio Dudu. O Dudu sente que é o momento de deixar o Palmeiras, já teve outras oportunidades. É uma componente de briga de família. Exato, exato. Agora, eu não vou entrar no meio da questão, mas a senhora, ex-mulher dele, entrou com um pedido na ONU. É, foi. Na ONU. Se a ONU fosse envolver agora em tanta briga de família, a ONU vai fazer, já não faz muita coisa, não vai fazer nada. Mas isso foi determinante para o Dudu pedir para sair. Outras vezes ele teve proposta também e o Palmeiras acabou não negociando. Em alguns momentos ele ficou até chateado, querendo sair também. E agora, dessa vez, acho que não tem como segurar, né? Mais uma vez o jogador pede para ser liberado. Agora acrescenta isso a esse problema realmente familiar, que é o que fez o Dudu. Dessa vez está decidido a ir embora e o Palmeiras não tem como segurar. Não dá para segurar um jogador que mais uma vez pede para sair, né? O Dudu fez e foi importante para o Palmeiras em conquista de brasileiro, principalmente na Copa do Brasil. Mas eu acho que o trabalho dele, a missão dele já está cumprida. Pelo menos nessa passagem ele vai por empréstimo, provavelmente. Talvez até retorne, mas eu não acredito, porque o valor envolvido é alto e o clube vai querer ficar com o Dudu, né? Contratá-lo em definitivo. Então, se vier, não acredito que é depois de um ano. E a pressa... Mas também jogar no Catar, jogar no Catar com todo respeito, é igualzinho o sujeito que é a revelação do futebol brasileiro, resolver ir para o Bex e não aceita o convite no Barcelona. O cara é louco. Mas é diferente o caso do Dudu, porque o Dudu não teve uma proposta de um grande clube da Europa. Não chegou o Real, não chegou o Barcelona. Porque não é da excelência ou coisa dessas. Chegou China e agora o Catar. E aí ele vai. Também, além do problema familiar, é claro que o salário pesou muito, né? A proposta é mais que o dobro que ele ganhou no Palmeiras e depois está indo embora. E o Tite não leva o Dudu para a Copa e leva o Tyson. Pois não, Denilson. Você é burro, Denilson. Você tinha proposta do Real Madrid e do Barcelona. Fui para o Bex. Você é burro. Eu ia de novo, hein? E a pressa, na verdade, né, Denilson? Eu ia de novo tranquilo, hein, Viloso? É. As caixas... E quando? Eu teria ido de novo. Se chamar agora eu vou de novo. Aí, ó... Fiz um contrato de 10 anos, né? A seleção brasileira, Denilson, show aqui disponível, hein? Na época podia, né? E a pressa, na verdade, né, gente? Claro que todo mundo envolvido nessa situação quer que aconteça, que ele vá o mais rápido possível, mas a pressa maior, eu olhando por fora da situação, é dele mesmo, né? Porque quanto antes ele for... É problema familiar. Exatamente. Quanto antes ele for, menos ele corre aí o... Podendo, talvez, ficar preso no Rio pela prisão. Eu não sei se é assim que fala do documento do passaporte. Não é prisão, é retenção. Retenção do passaporte. Então, o distrito policial, primeiro, tem que ir depois pro Ministério Público e depois pros desembargadores. Não é assim que... Isso, se tiver motivo pra investigar. Você acha agora, ó, porque brigou com a mulher, todo mundo briga. O Denilson cansou de brigar com a mulher e ninguém falou do passaporte dele. Ele vive em Nova York, esse cara. Ele é mais garantido, já aí, logo, já resolver essa situação. Por isso que eu falei até que eu discordo de você em relação a... É bom pra todo mundo. Claro que é bom financeiramente pra todo mundo. Mas em relação ao futebol, esse, falando de futebol pro Dudu, ele perde demais. E aí, olhando nessa questão, Denilson, quem você acha que seria um bom nome pra substituir o Dudu no Palmeiras? Eu daria, Larissa, eu daria sequência pro Verón. O Verón é um menino que tá iniciando a carreira dele. O Vanderlei gosta de trabalhar com essa mescla de jogadores mais experientes, com a juventude. Ele consegue moldar da forma que ele quer. Eu acho que se der uma sequência pro Verón, eu acho que ele pode dar um retorno financeiro muito bom pro Palmeiras. Em relação à saída do Dudu, lógico que tem um peso da questão familiar, mas ele já queria sair quando teve a proposta da China, né? E naquela época não tinha problema nenhum de... Pelo menos, né? Aos nossos olhos, né? E era melhor financeiramente a China do que hoje. Ele queria ir pra China, sim. E a informação que eu tenho, que tá tudo certo pra ir pra lá, e que inclusive, pelo que eu tenho falado com alguns amigos lá do Palmeiras, não tem como ele voltar. O clube vai comprar ele. Porque assim, o Dudu é um cara, o Veloso pode até confirmar, ele é comprometido dentro de um jogo. Ele pode estar mal... Luta os 90 minutos, excelente. Ele pode estar mal tecnicamente num jogo, mas ele não deixa de se entregar. É aquela questão da transpiração que o Carlos Alberto falou agora há pouco, né? É um cara que se entrega ao máximo, assim. E substituir o Dudu, tecnicamente falando, eu não acho que no elenco do Palmeiras hoje tenha um jogador assim. Porque tem várias coisas envolvidas. A identidade com o torcedor, o respeito que o adversário tem com ele quando ele tá em campo. Então o Palmeiras não perde só o Dudu tecnicamente. Eu acho que tem todo um contexto aí nessa ida do Dudu pro Catar. Olha aqui ó, a internet, a internet... Não perdoa. O que perdoa é Deus. Ela não perdoa. Vamos ver o que que estão falando eventualmente de você, ou de mim, ou da Larissa. Meu cabelo. Vamos ver. Ó, o Regino Brandão. O Regino, nunca vi uma pessoa chamada Regino. O oposto da minha mãe, doutora Regina. Denilson com esse cabelo, parece o filho do Reginaldo Rossi. Eu nem sei quem é o filho do Reginaldo Rossi. Ó, todo mundo tem joado o meu cabelo, mas o que mais... Um me chamou de Jair Ventura. Aliás, um abraço pra ele. O Jairzinho. É, o Jair, o treinador, né? O filho, né? O filho do... Chamou. Aí também, mais ou menos. Agora, do Heraldo Pereira. Mas se você deixa maior... Do Heraldo Pereira. Se você deixa maior e com óculos, talvez... É, não. Aí tá o Blackão, né? Aí é o Black, né? Eu acho o Black. Aí é o Black. Eu fiz um programa de televisão pro saudoso Reginaldo Rossi. O Reginaldo Rossi falava francês, falava várias línguas. Era um cara maravilhoso, viu? Gostei muito dele. Não tem homenagem ao Denilson? Agora? Eu vou cortar a vocabulação. Bom, então é o seguinte. Não tem mais homenagem pra você, não. Porque você nunca fez gol na vida.